Brilha e Preto É isso, é isso, é igual Calma aí, eu tenho que mastigar um pouquinho Hum, tá bom demais É isso aí, Bocão Eu te amo, Bocão Mas não interessa Eu vou te fazer pra você, Bocão Te veré Dança, dança, dança Dança do gorila Dança, 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 dança Dança do gorila Eu tenho a dança da cabeça Que é nossa cena A dança do cachorro Que eu não sei da onde vem A dança do pé Quero ver, quero ver, quero ver A dança do cangoro Balança qualquer um Agora meus amigos Veio comunicar De uma dança responsa Que não pode faltar Não é com maquitais Não é com maquila Estou me referindo A dança do gorila Eu tenho a dança Dança, dança, dança Dança do gorila Dança, dança, dança Dança do gorila Dança do gorila Obrigado.